Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pensa Comigo, que é do Grupo Norte de Comunicação. E eu agradeço desde já a sua companhia e convido você para esse bate-papo sobre um assunto extremamente importante nos dias de hoje. A gente vai falar sobre HIV AIDS, o dezembro vermelho que traz essa campanha tão importante para a gente. Vamos apresentar aqui o nosso elenco de pensadores de hoje. A gente está aqui com um elenco bem cheio, bem bonito. E eu começo aqui apresentando Rita de Jesus, que é a enfermeira técnica do Núcleo de Controle de HIV AIDS e STs da Senza. Seja muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com esse grupo tão bacana de conversar hoje, né? Maravilha! Quero apresentar também o Jair Pinheiro, que é gerente de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis da FVS, que é a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para contribuir e colaborar com as discussões desse assunto que tem ainda se mantido com uma importância grande no estado do Amazonas. Também quero apresentar a Carla Pereira, que é estudante de nutrição e pessoa com o vírus HIV. É assim mesmo que a gente fala? Vivendo com HIV. Vivendo com HIV. Vivendo com HIV. Esse é o termo certo, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço. É sempre uma honra poder falar desse tema, né? E poder mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida normal vivendo com HIV hoje em dia. Perfeito. Extremamente importante a visita dela aqui, né? A sua participação aqui. E o professor Davidson Cavalcante? Oi. 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 Prazer vê-los. Tema muito importante. Fim de ano. E os cuidados com a saúde não podem parar, né? A gente vira e mexe tratando de saúde. Faz parte até para a gente viver mais tempo, viver melhor. Ainda mais nesse mundo hoje tão agitado e tão importante tratar desse tema, que não é um tema tão novo. Mas ainda desperta preconceito e ignorância. E a gente está aqui para dar uma descomplicada nisso. Perfeito. E eu já começo aqui fazendo uma pergunta. Pode ser até considerada uma pergunta muito básica, né? Mas que é importante a gente sempre estar falando. O óbvio precisa ser dito sempre. E eu queria entender. Dezembro vermelho. Como é que a gente chega em mais esse mês de campanha? Como é que estão em relação aos números? Como é que estamos? Como é que a Amazonas está em relação aos números e Manaus em relação aos números? Qual de vocês querem começar falando? Eu posso começar falando pelo Amazonas, né? Então, desde o início da epidemia, como o professor falou, não é um problema recente, né? Então, desde o início da epidemia, em 1980, até hoje nós já temos mais de 20 mil pessoas, né? Que foram cadastradas como pessoas vivendo com HIV nos nossos serviços, no Estado como um todo. Então, o desafio hoje, como a Carla muito bem colocou, é a gente disponibilizar uma série de ações nos serviços que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, hoje, os esquemas de tratamento são muito mais simplificados, são medicamentos associados. Então, reduzimos quantidades de comprimidos e que, consequentemente, reduzem efeitos colaterais. Embora ainda tenham algumas coisas mais complicadas e tudo, mas hoje é muito possível a pessoa viver bem, mesmo vivendo com HIV. E muito bem. Pode falar, Carla. Eu queria justamente saber de você, né? Sim, sim. Pegando um gancho no que ele falou, realmente, hoje, os esquemas antirretrovirais, eles são muito simplificados. Estão cada vez mais simplificando. A gente tem aí essa novidade do novo esquema que tem um comprimido apenas. O meu esquema, ele tem dois comprimidos, né? Existem alguns esquemas com três comprimidos e agora a gente tem aí esse esquema mais leve, né? Que a gente pode dizer que ele é mais leve com um comprimido só. Já tinha um esquema com um comprimido, que é um esquema bem antigo, mas agora a gente tem um mais leve. Tem menos, a longo prazo, menos prejudicial, eu podia dizer, né? Porque a gente sabe que, por mais que sejam poucos comprimidos hoje, que ele seja muito melhor, que ele traga ali bem menos complicações do que nós tínhamos ali antigamente, a gente ainda tem algumas complicações a longo prazo, tendo em vista que o HIV é uma infecção crônica. Hoje ainda não temos a tão sonhada cura. Por quê? Por que a gente ainda não alcançou isso? Então, o que eu posso dizer, né? A minha visão, pelo que eu leio, pelo que eu tento estudar, é que o vírus, ele se esconde. Mesmo a gente conseguindo acabar com muitas cópias, né? Por conta do tratamento antirretroviral, ele ainda se esconde em lugares que ainda não foram descobertos. Então, a gente consegue acabar com muita coisa, a gente consegue ali diminuir muito o que a gente chama de carga viral, né? Que é a multiplicação do vírus, mas a gente ainda não consegue chegar em todos eles. E aí, infelizmente, a gente não consegue tirar totalmente, né? Pelo menos é o que eu entendo, eu acho que eles podem falar melhor. E a principal característica do vírus é que ele afeta justamente as células que são responsáveis pelas nossas defesas no organismo. Então, como toda infecção que é causada por vírus, eles têm uma multiplicação muito rápida. Então, eles se multiplicam muito mais rapidamente do que as células que são responsáveis por eliminá-los do organismo. Então, esse é o grande desafio de a gente não ter conseguido ainda uma vacina, né? Embora a gente já tenha alguns casos isolados no mundo de cura, né? Relacionados a transplantes de células-troncos. E são coisas que estão sendo estudadas nesse sentido, né? De ver como que essas condições levaram à cura de pessoas que foi eliminado totalmente o vírus do seu organismo. E começaram a se pensar a partir disso também, para tentar pensar em novas tecnologias. Mas o grande diferencial é esse. Que o HIV, ele se multiplica dentro das células, né? Que são os nossos linfócitos. Dentro das células que são responsáveis por nos defender de qualquer agente estranho no nosso corpo. E aí deixa a gente vulnerável para qualquer outra infecção, né? Então, que são as complicações um pouco do que a Carla falou. Essas outras infecções que a gente chama de infecções oportunistas. Então, essa é a maior gravidade da questão do HIV. E aí, para a gente reduzir essas complicações, é importante que... Claro que além das medidas das pessoas adotarem e os serviços de saúde estarem disponibilizando, medidas de evitar novas infecções, Mas as pessoas que hoje já têm a infecção, a importância de se manter aderida ao tratamento, né? Que hoje os tratamentos são muito efetivos. Por isso que hoje a gente já não tem mais aquela questão de... O óbito certo, né? Como era antes, no início da epidemia. Então, hoje a pessoa vive e vive por muito tempo. Desde que feito de maneira correta, né? Hoje a gente já tem algumas leituras que a gente faz que diz que alguém que vive com HIV tem uma estimativa de vida igual a alguém que não vive com HIV. Apesar de você viver com a tua célula de defesa ali sempre... Claro que quando você mantém o teu tratamento e você alcança um estado que a gente chama de indetectável, intransmissível, né? Você tem a tua defesa... As tuas defesas elas ficam bem mais... Como é que eu vou te dizer? Fortes, né? Porque o vírus ele ataca ali as tuas defesas. Mas quando você alcança esse estado de indetectável e intransmissível, é certo que a tua defesa ela vai estar maior. Porque ele vai estar ali... Esse estado trata de que as tuas cópias de vírus, tua carga viral, ela é diminuída. Então quando ela chega em um determinado valor de carga viral por ml de sangue, você se torna indetectável. E um tempo depois disso, você se torna também intransmissível. Então hoje é comprovado que por vias sexuais, quando você alcança esse estado, o vírus ele não pode ser... Alguém não pode ser infectado, né? Através de vias sexuais. Quando a gente fala de HIV, AIDS, que às vezes as pessoas confundem, é bom que a senhora até esclareça isso, não é? Isso que eu ia perguntar. A gente lembra de grandes nomes, grandes artistas que marcaram com histórias, documentários, Cazuza. Eu, do A Cara Pra Bater, eu nunca fui fã do Cazuza, mas assisti, vi, acompanhei a história dele, convivendo com o HIV, convivendo com a infecção, que na época ainda era uma coisa muito discrepante de entendimento, muito mais do que hoje. Fred Mercury, Renato Russo, a geração mais nova talvez não lembre, né? Mas é uma geração que foi marcada, impactada por isso. E como toda novidade, para essa geração atual, eu ainda vejo que é uma cortina de fumaça. Primeiro a confusão, né? Quem tem HIV tem AIDS. A AIDS é a mesma coisa que HIV, semanticamente, o conceito, dentro do processo da área agora que a senhora lida, que é sensível, saúde básica. As pessoas procuram tratamento, as pessoas procuram informação. Como é que chega até principalmente essa camada, se tratando, por exemplo, de Manaus, onde a gente tem um volume muito grande hoje, e isso são dados reais, né? De iniciação à vida sexual muito precoce. Isso sem falar do interior, que aí passaria para o Estado. E aí a senhora pode dar um boom, um pull aí, para a gente nessa reflexão. É boas reflexões, né? Boas provocações, né? Muito boas. Mas eu queria só resgatar um pouquinho do que você falou no início, né? Do dezembro vermelho. O que a gente ouviu agora, né? É o momento atual. Olha quantos desafios foram vencidos ao longo dessas quatro décadas. O que era ter HIV, o que era ter AIDS. Então, se falava muito mais em AIDS do que HIV. Aliás, eu acho que é o mais conhecido, né? A gente vai falar, né? Essa diferença. É mais popular, né? Então, a época, o nível, se hoje a gente tem discriminação, estigma, preconceito, aquela época era muito maior, né? A peste gay, então, era um processo bem desafiador para quem vivia com o vírus e não tinha toda essa tecnologia de tratamento, né? Ela falou, é um comprimido que agora começa, né? A ser trabalhado nos serviços. Então, antigamente era o coquetel, era um mundo de comprimidos que a pessoa tinha que tomar. Imagina só, todo dia, né? Viver nessa condição e que, como o Jair colocou, era vista como uma sentença de morte. Então, vinha medo, vinha medo da doença, vinha medo de morrer, vinha medo do estigma, do preconceito e ao longo dos anos o movimento social, né? Foi se organizando com os pesquisadores e chegou o Dezembro Vermelho mundialmente para lutarmos contra todo esse processo, né? Que é pior do que a própria infecção em si, porque a dor na alma, né? Nossa companheira pode falar até melhor se já sofreu preconceito, é muito maior, né? Então, hoje é considerado uma condição crônica e aí a gente fala agora sobre a diferença, né? O que é HIV, né? E o que é AIDS. Então, a gente sempre escuta a pessoa passou AIDS para o outro, né? Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana causador da AIDS, da síndrome da imunodeficiência humana, que é um conjunto de sinais, sintomas, doenças com a infecção, como o Jair colocou. Então, a partir do momento que a pessoa se infectou, né? Como a gente popularmente se contaminou, passou o vírus de uma pessoa para outra, quer seja na relação sexual, de mãe para filho na gravidez, no aleitamento, o contato, né? De materiais que furam, que cortam os pérfuros cortantes, como é conhecido tecnicamente, né? Mas é o alicate, a tesourinha e outras coisas, seringas e tudo mais. Quando a pessoa se infecta, que esse é o nome mais século, né? Pegou o HIV, né? De uma forma mais popular, de uma pessoa para outra, aquele vírus vai começar a trabalhar no organismo da pessoa. E aí, como o Jair bem colocou, ele vai... Qual é o alvo, né? A célula alvo. É a célula que protege o nosso organismo contra as outras doenças, contra as outras infecções. Então, quando ele fragiliza o nosso organismo pela falta do tratamento, pela falta de adesão, por um conjunto de fatores, mas em especial pela falta de adesão ao tratamento, aí o organismo vai ficando fraco. vai se fragilizando e vai desenvolver aí sim a doença. Então, aí eu tenho uma pessoa com AIDS, vivendo com AIDS. Então, é possível viver com HIV, como foi bem colocado, né? E manter os seus projetos de vida. Mas, para isso, é preciso seguir as orientações, é preciso ter disciplina, é preciso se amar, não é não? Para poder cuidar bem de você e cuidar bem das pessoas com quem você convive. Então, esse é o principal desafio, porque é sempre aquele processo inicial, na grande maioria das doenças, de negação. Eu não tenho isso, eu não peguei isso, eu não vou viver com isso. Então, hoje, a gente trabalha muito por isso, na Ciência Manaus, a gente trabalha a ampliação da atenção básica, que é uma condição crônica, como diabetes, como hipertensão, que toda condição precisa ter o seu cuidado. Não teve cuidado, a gente complica um pouquinho, adoece, fragiliza, mais é possível, né, voltar a uma estabilidade. Então, é esse o desafio, né, de todos nós que estamos aqui, para que a gente possa, além de tratar HIV, mas principalmente prevenir. E a gente previne com um conjunto, né, de ações que são importantes, a gente está sempre divulgando. E esse é um espaço extremamente importante para a gente que está aqui, falar as experiências da atenção primária, da secundária, de quem vive com HIV, que alerta, né, a gente pode retirar desse espaço. Sem dúvida. A gente tem muito para falar ainda, eu preciso chamar o intervalo. É bem rápido e já já a gente volta. A gente vai ter esse depoimento, esse relato da Carla, de como foi que tudo aconteceu, como você descobriu, o que você passou. A gente precisa entrar mesmo nesse assunto para entender quais são as nuances, para a gente abrir a mente e a consciência, despertar a consciência para isso. A gente volta já já, não sai daí. Pense comigo de volta e hoje falando de um tema extremamente importante que é o dezembro vermelho. E quero trazer aqui uma pergunta da Raira Lima. É isso, minha diretora? Lá do Acre, a gente vai soltar aqui na tela. Pode soltar. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu sou a Raira Lima, responsável pelo jornalismo da TV Norte Acre. Entre 2019 e 2023, segundo os dados da saúde, 1.373 pessoas foram notificadas com HIV no Acre. Mais de 110 mulheres foram diagnosticadas com HIV durante a gestação aqui no Estado em menos de 5 anos. A minha pergunta é, tem algum atendimento e tratamento específico para gestantes que são diagnosticadas com HIV? E como funciona a campanha direcionada a este público específico? Essa é a minha pergunta do Pensa Comigo de hoje. Boa pergunta da Raira do Acre. Qual de vocês preferem? Boa pergunta. É legal trazer esse tema da questão das gestantes que quando a gente refere que tantas gestantes adquiriram HIV não é necessariamente assim. Então, hoje, uma das coisas que a gente tem no tratamento da doença, da infecção, é que a mulher que vive com HIV ela tem total autonomia para ter a sua atividade sexual e tudo e as questões reprodutivas. Então, ela decide engravidar mesmo vivendo com HIV. Então, algumas dessas notificações de mulheres gestantes com HIV não foi necessariamente que ela começou a gravidez com HIV. Então, é um grupo que se divide. Tem situações que, infelizmente, o HIV é descoberto no momento do pré-natal. Mas, muitos desses casos nas mulheres gestantes que vivem com HIV é porque ela já tem uma vida longa e decide, então, ter o seu planejamento familiar. E isso é uma coisa que a tecnologia traz, que a ciência traz. Então, a mulher que está em tratamento, que o tratamento é o mesmo, o mesmo tratamento que a pessoa já faz durante a sua vida. E essa é a importância dela decidir engravidar. Ela está indetectável, como a Carla falou, ela está aderida ao tratamento. Então, a equipe médica dá toda a orientação sobre o processo da gravidez. Aí tem algumas outras condutas que ela é orientada. Logo após o parto, ela recebe medicamento para suprimir a lactação, porque o HIV também é transmitido através da lactação. Então, para que a criança não seja infectada durante a gravidez. Então, ela recebe também essa medicação para suprimir logo imediatamente a medicação e a criança recebe a fórmula infantil. Então, recebe pelo programa também durante pelo menos seis meses e depois se ela continuar, pode continuar também por esse período. Então, são medidas que a gente tem para evitar que a criança tenha a infecção. Então, hoje, a mulher que vive com HIV, ela engravida se ela estiver totalmente aderida ao tratamento e seguindo a orientação da equipe de saúde, ela pode ter seu parto tranquilamente e ter a criança nascer sem a infecção. Falando um pouco sobre isso, eu criei um grupo e hoje eu tenho um grupo com mulheres no Brasil inteiro com diagnóstico recente. Elas chegam para mim sempre, eu faço muitos vídeos na internet, falo sobre a minha rotina, vivendo com HIV, falo sobre HIV, sobre algumas coisas, falo sobre PrEP, falo sobre indetectável e intransmissível, tento informar as pessoas porque eu acredito que é a informação que vai derrubar muito do que a gente tem de preconceito e estigma ainda. E assim, no meu grupo eu tenho 15 meninas do Brasil inteiro. Com diagnósticos recentes? Algumas com diagnóstico recente, eu tenho algumas que vivem há 20 anos com HIV, eu tenho umas que vivem há 7 anos com HIV, eu tenho várias, tenho várias que chegaram agora, enfim. Mas eu tenho, agora, eu tenho uma com bebê de 3 meses, eu tenho uma que infelizmente perdemos o bebê por conta, depois de nascido, mas por conta de complicações que já vinham da gravidez não relacionada ao HIV. Eu tenho uma grávida de 6 meses e eu tenho uma que teve seu diagnóstico, descobriu, né, a sua sorologia com 4 meses quando descobriu a gravidez e começou o tratamento e hoje a criança tem 6 anos e não é uma pessoa vivendo com HIV e a mãe é, né, então existe todo um processo quando se descobre grávida, né, mesmo já um pouco, sem essa programação que ele falou, né, ainda há tempo, então é importante falar isso porque assim, as meninas que chegam pra mim, elas chegam muito apavoradas, muito apavoradas e principalmente essas, né, não, e agora não vai dar mais tempo e aí, com medo do que a gente chama de infecção vertical, né, que é da mãe pro filho, é, então assim, elas ficam muito apavoradas até, e ainda bem que eu tenho uma dessas meninas que é essa que tem uma criança de 6 anos que ela fala tudo, ela fala, olha, aconteceu assim, 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 eu descobri com 4 meses, eu consigo, consegui fazer isso, isso e isso e aí tem a que tá com um bebezinho agora, que ela é do Rio Grande do Sul e ela fala sempre, ela fala, eu não sei aí, eu não sei em tal canto, eu não sei em tal canto, mas aqui, o bebê nasceu sem nada, ele tá bem e ela já descobriu, assim, tardiamente mesmo, ela já começou o tratamento tardiamente, ela tinha até medo, né, ele nasceu agora em setembro, é mais ou menos em setembro. E é interessante a gente abordar esse tema, isso é muito amplo, né, mas algumas, alguns alertas que a gente precisa fazer, em Manaus a gente ainda tem uma quantidade alta de mulheres que descobrem o HIV no pré-natal, então a gente tem em torno de quase 70%, então quando a mulher vem nessa condição que o Jair coloca, ela já fez o seu tratamento, né, agora vou engravidar, sempre é possível fazer alguma coisa para o cuidado. Ainda há tempo. O objetivo principal na gravidez é essa carga viral, essa quantidade de vírus que tem no organismo, ela ser suprimida, ela baixar o máximo possível para evitar que a mãe transmita para o bebê. e na gravidez, dependendo do período onde ela descobre, eu tenho pouco tempo, né, se ela já vem de um tratamento, já está legal, é possível, né, ficar mais tranquilo, então a gente tem pouco tempo. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que durante a gravidez, a mulher continua tendo as relações sexuais, e a gente tem que orientar, né, do uso do preservativo, não só para HIV, mas para as outras ISTs, é importante essa prevenção, porque algumas também, elas são transmitidas para o bebê, e a gente aí precisa, então, orientar na maternidade, ela também faz o teste, porque às vezes depois do último teste que ela faz com sete meses, se ela tiver uma relação, né, desprotegida com alguém, com HIV, ela pode, né, ser infectada pelo HIV, então é protocolo na maternidade fazer o teste, e ainda assim há formas de cuidar desse bebê para evitar transmitir para ele, então ela não vai amamentar, infelizmente é uma mãe que não vai poder amamentar. Então não tem nenhum estudo avançado com relação a isso, né, não tem como proteger a amamentação, no caso? A amamentação ainda não, né, então a gente estava falando, né, do indetectável, intransmissível, mas para a relação sexual, para leitamento materno não, e aí eu quero chamar também atenção para uma outra situação que a gente tem, né, ampliado, não só aqui em Manaus, mas também em Brasil afora, é a questão da mãe que teve o seu bebê, ela não estava com HIV, ela fez um pré-natal muito bacana, no parto, exame negativo, mas ela trocou de parceiro, o parceiro teve uma outra parceira, ela teve, e ela continua amamentando, né, o bebê um ano, dois anos, três anos, e aí ela se infecta, né, ela adquire o HIV sem saber, e amamenta, e ela acaba transmitindo para o bebê, e mais adiante, por algum motivo, ela faz o teste, então toda mulher, quando faz o teste, que dá HIV, a gente precisa procurar os bebês, os filhos, para identificar, né, ela já tinha HIV, porque a gente não tem como identificar quanto tempo faz que ela foi infectada, não dá para precisar, então todos os filhos de uma mulher identificada com HIV, ele é investigado, então a gente ainda precisa dar esse alerta, né, façam seus testes regularmente, uma mulher que está em supressão viral, né, com a carga viral detectável, com pouco vírus na circulação, ela tem uma gravidez, um parto muito mais tranquilo, e pode até ser parto normal, que antes não podia, né, toda mulher HIV, não, é cesárea, é cesárea, e hoje, né, com as tecnologias de tratamento, com o tratamento que avançou, é possível sim ter até o parto normal, ainda não é possível amamentar, né, mas o amor continua, né, daqui a uns anos, né, a gente possa mudar essa realidade. Eu ia colocar um dado para vocês, Carla, Rita, Jair, vocês fiquem à vontade para comentar, com toda essa exposição que a senhora deu, essa aula, essa descomplicação, os avanços tecnológicos, científicos, o Amazonas ainda é preocupante o número, segundo o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é monitorado via Vigilância de Saúde, via Ministério da Saúde, nós somos o segundo ainda no ranking de casos de HIV no Brasil, a gente só perde para o estado do Pará. O Pará tem média, mais ou menos, até, isso é um dado de 2022, que precisa ser desse ano, 1.200 casos diagnosticados, o Amazonas vem em seguida com 943 casos e aí seguido de outros estados também da região norte, ou seja, a região norte congrega ainda o maior número de casos de infecção por HIV. O que está faltando na opinião de vocês? Para a gente poder baixar isso com tanta acessibilidade, com tanta tecnologia e eu acredito até que com informação, tirando o interior do Amazonas, onde a informação é mais difícil de chegar, não é o caso da capital que congrega metade da população, por exemplo, do estado do Amazonas. O que que na opinião de vocês, três no caso, e até porque você convive, o que que está faltando para as pessoas, por exemplo, se prevenirem até e esses números, quem sabe, daqui a alguns anos, baixarem? Olha, é perfeito você levantar esse ponto, né, que aí traz até para o tema da nossa campanha desse ano, que a gente construiu em conjunto, tanto o governo do estado como a capital, em conjunto com as instituições que tratam, que lidam com pessoas vivendo com HIV, com as organizações da sociedade civil, que é, o HIV não tem cara, não tem cor, não tem raça, não tem gênero, né, então, aquela cara lá do início, ah, era o Cazuza, era o Renato Russo, era uma pessoa, aquela coisa da peste gay, isso não tem hoje, muitas, então, tanto que, se a gente somar a transmissão, o número de pessoas que são infectadas anualmente entre homens e mulheres, né, e ver a questão de orientação sexual, a maioria é entre homens e mulheres que são, que tem, que se dizem que têm relação hétero, né, então, não é uma coisa de um grupo específico, então, essa questão da elevada infecção que a gente tem ainda no estado, é porque, infelizmente, a gente tem um acúmulo mesmo de casos ainda muito antigos que a gente ainda não detectou, e aí tem alguns indicadores que mostram isso para a gente, né, indicadores de saúde, então, de que pessoas que estão, por mais que a gente tenha hoje muito teste rápido disponível em muitas unidades de saúde, né, então, o município tem mais de 200 unidades que fazem essas testagens que estão disponíveis no interior, todas as unidades de saúde faz, no pré-natal tem uma prioridade para gestantes fazer durante toda a gravidez, né, então, são uma das tecnologias para você detectar precocemente, né, essas infecções, iniciar o tratamento oportunamente e evitar que ocorra AIDS, né, a partir da infecção. Além disso, foi muito bom você ter colocado, a gente tem outras estratégias que a gente chama de ferramentas e estratégias de prevenção combinada, então, a gente precisa desmistificar essa coisa que, para eu prevenir a infecção pelo HIV é o uso de preservativo, só o preservativo, né, então, hoje a gente tem, além do preservativo, a gente tem mais duas estratégias que são fundamentais e estão sendo muito utilizadas mundialmente, que uma delas é chamada de prevenção pré-exposição, profilaxia, é, a profilaxia pré-exposição, que é chamada de PrEP, então, o que é isso? É utilizado um dos medicamentos, né, que tratam a infecção pelo HIV, que a pessoa toma diariamente, né, então, quem toma diariamente? Qualquer pessoa de 15 anos ou mais que se considera que está em atividades de risco, né, que se expõe constantemente à infecção pelo HIV. Então, essas pessoas, hoje, já temos alguns ambulatórios na cidade, né, o município de Manaus vem avançando nisso, a gente já implantou essa estratégia em Tabatinga e Parintins e estamos com um plano de expandir isso. Só para você ter uma ideia, professor, São Paulo, por exemplo, é o nosso grande case study no país. Então, é, o último relatório que saiu agora que, com essa medida de prevenção, né, de profilaxia pré-exposição, São Paulo conseguiu reduzir em 45% os novos casos de HIV. mas isso porque eles expandiram bastante. E como é efetivo, é seguro. assim, essa profilaxia, ela protege em até 90% de uma pessoa se infectar, né, com o HIV em função de uma atividade sexual. A outra ferramenta que nós temos é a profilaxia pós-exposição. Então, como a Rita falou ainda há pouco, profissional de saúde que se acidenta com seringa do paciente, com material pérfilo cortante, profissional de laboratório que vai fazer uma aspiração de sangue, esse sangue expia nele em mucosas, né, situações que a pessoa compartilhou, seringas, drogas injetáveis, ou situação de violência sexual, né, então existe um protocolo específico, exato. e situação que a pessoa teve uma atividade sexual desprotegida. Então, ela pode comparecer nesses serviços em até 72 horas, fazer uso de medicação, depois fazer uso por medicação durante mais 30 dias, e isso protege em 99%, né, 99% de proteção do HIV, mesmo que ela tenha tido relação com uma pessoa com HIV, protege da pessoa, e isso são dados científicos que tem. Então, a gente aproveita essa oportunidade para divulgar para a população, né, que na dúvida, teve uma exposição que ela se sentiu, tá na dúvida, será que essa minha exposição foi de risco, será que a pessoa tá infectada ou não, eu tava na manicure e ela, né, tirou um bife, né, e aí sangrou e tudo, será que tava bem esterilizado aquele alicate? Então, procurar esses serviços que a equipe vai orientar e tomar essas medidas. Então, assim, aí o que que vem pra sua pergunta? A gente ainda precisa massificar essa informação, né, porque, assim, a gente ainda tem muitas pessoas que desconhecem, a gente ainda tem profissional de saúde que desconhece os procedimentos, e aí são coisas que a gente vem trabalhando em conjunto com os municípios pra gente cada vez mais trabalhar, tanto em ampliar essas ofertas no serviço de saúde, mas também, junto com isso, melhorar a divulgação. E, como você falou ainda há pouco no jovem, quanto mais cedo as pessoas, hoje, quanto mais cedo inicia a sua atividade sexual, aonde que tá o jovem? O início daqui, que tá iniciando a sua atividade sexual? Tá na escola. Então, a gente ainda tem algumas barreiras, né, com algumas instituições educacionais, da gente conseguir entrar nessa escola e falar sobre responsabilidade na atividade sexual. então, tem algumas palestras sobre educação sexual, né, então, ainda tem o estigma de, ah, como é que você vai ficar aí estimulando a pessoa entrar em atividade sexual? Não, as pessoas já estão iniciando atividade sexual. E é preciso falar sobre isso. E é preciso falar sobre isso. Às vezes, já tem iniciado. Exatamente. Eu sempre falo isso porque eu tenho também esse programinha de, faço umas palestrinhas assim, em umas escolas. Importante ser falado. Vou pedir licença aqui de vocês porque a gente precisa dar um intervalo, estão me cobrando aqui e a gente já volta, tá bom? Tem muito mais para a gente falar aqui. Não sai daí. Pensa comigo de volta e a gente já vai soltar aqui a pergunta da nossa colaboradora lá da TV Norte, Tocantins. Solta aí. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte, Tocantins. Aqui no nosso estado, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, de janeiro de 2022 a outubro de 2023, foram registrados 626 casos de pessoas acometidas pelo vírus HIV. Deste total, 296 casos foram registrados só nesse ano, 2023, sendo 33 aqui na cidade de Palmas. da nossa capital. Além do número de pessoas acometidas pelo HIV, segundo os dados, de 2020 a 2023, o Tocantins apresentou 1.096 casos de sífilis congênita, 2.779 casos de sífilis gestacional e 497 casos de hepatites. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do Tocantins, o preconceito ainda é um grande problema encontrado no diagnóstico dessas doenças. O tratamento e diagnósticos prematuros são essenciais para assegurar a qualidade de vida. Além desse incentivo à prevenção, muito se fala em ampliação de diagnóstico e tratamento. Mas efetivamente, essas ações ainda combatem as doenças? Esse é o meu questionamento de hoje. E aí, Rita? Posso complementar, Rita, com uma coisa para você? Eu sou professor há duas décadas e eu leciono, lecionei a vida inteira disciplinas de humanas. Filosofia, que é a minha formação primeira, depois de ciência política, história e sociologia. Eu lembro que quando eu lecionava principalmente para a educação básica, eu estou em nível superior, havia um preconceito muito grande de professores de ciências humanas falarem de temas relacionados à saúde. E uma vez, eu fiz um trabalho com os estudantes para tratar sobre história de doenças. Ela colocou duas doenças aí, sífilis congênita, ela falou, por exemplo, a gente fala, por exemplo, de muitas doenças que surgem em períodos como carnaval, de grandes festas, e eu jogo para você também complementar a pergunta dela. Só o diagnóstico, pelo visto, sem a informação e sem a crítica não parece ser suficiente. Por que eu estou citando essas áreas? porque são áreas que ajudam a elucidar a cabeça, a descomplicar. Sociologia, por exemplo, é importante para acabar com preconceitos, diminuir essas arestas e trazer a informação, como a Carla falou, como o senhor falou. Entrar nas escolas está sendo difícil, por quê? Isso ali é o campo de formação das ideias. Entrar nas universidades está sendo difícil, por quê? então eu acredito que você pode falar muito até pelo município, porque aqui poderíamos ser o carro-chefe do país hoje para descomplicar e para trazer até uma nova leitura e para as pessoas procurarem o serviço de saúde e ver que podem viver sem complicação alguma e sem serem tolidos pela sociedade, que eu acredito que hoje, pelo que a Mariana coloca em Tocantins, não é muito diferente daqui, eu ainda vejo que é um gargalo. Certo, é uma boa provocação, né gente? Mas assim, eu queria só começar falando sobre trabalhar o tema sexualidade. Sexualidade não é um tema muito fácil para muita gente, até porque algumas pessoas ainda não têm essa sexualidade bem legal, bem tranquila, então quando tem uma situação de uma infecção que foi transmitida pela via sexual, sempre causa uma condição, se eu disser para ela, olha, você tem sífilis, e como foi que eu peguei isso foi na relação sexual, já começa então, eu fui traída ou eu fui descoberta porque fui eu que traí, então causa esse impacto. A gente passou agora de agosto até novembro por 20 turmas de capacitação em vários temas voltados para isso. Então a gente fala muito sobre essas questões. E uma coisa que a gente coloca na nossa área de trabalho, quais são os principais objetivos da área? É desenvolver ações de prevenção e quebrar a cadeia de transmissão. E quando a gente fala em prevenção, eu vou me prevenir, mas eu tenho alguns níveis de prevenção. Não quero complicar muito o pessoal que está acompanhando entender, mas eu tenho aquela prevenção primária. Eu não tenho, falando de HIV, eu não tenho o vírus, então eu preciso adotar medidas para eu não ter o vírus. Mas quando a gente fala em fazer o teste, em diagnosticar, eu estou prevenindo, estou, mas já é uma prevenção de um nível um pouquinho maior. eu já tenho o vírus, mas eu tenho que descobrir o mais rápido possível que eu tenho o vírus, que eu tenho sífilis, o que eu tenho para poder cuidar, tratar, no caso de sífilis, curar, e no caso do HIV, indetectar. Então eu já estou em um outro nível de prevenção. E quando a pessoa já está doente em tratamento, eu também tenho uma forma de prevenção. Prevenção para não evoluir para a AIDS, que a gente estava falando há pouco, para que eu possa viver bem, e principalmente também para eu não infectar outras pessoas, para eu não transmitir para outras pessoas. Veja como, apesar da complexidade, eu tenho possibilidade de ficar bem na medida do possível de como a gente vai vivendo. Mas quando a gente fala em sífilis, sífilis é uma infecção, é uma doença que a gente trata, curou, mas ela pode se reinfectar. E se ela não se cuida, e quando a gente coloca que temos outras formas de prevenir o HIV, mas a gente sempre recomenda use a camisinha para uma gravidez indesejada, para uma sífilis, para uma hepatite, a gente tem altos índices ainda de hepatite. Isso é importante lembrar, que em alguns métodos, por exemplo, PrEP, 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 como ele falou há pouco, só previne HIV. Então as pessoas esquecem, por HIV ter esse peso tão grande, as pessoas esquecem do restante das coisas que podem acontecer. Outras DSTs, né? Sim, outras infecções. Então é importante, nessa roda de conversa, que a gente está falando, as pessoas entenderem que vai além, quando a gente fala em prevenção, é um grupo de infecções, de doenças que estão no escopo e também a gravidez. Qual o momento que eu vou engravidar? Então eu preciso também me planejar para essa gravidez. Então a gente percebe que nesse contexto é importante a informação chegar com qualidade, sem banalizar. Tem tratamento? Tem. Mas até a gente descobrir, porque tem algumas infecções que elas são silenciosas. O próprio HIV no seu início, ele não dá sinal, né? É o que já eu falo ainda agora, não tem cara, né? Então a gente precisa se cuidar nesse período de vida. Em cada momento a gente encontra, né, o HIV do recém-nascido, que foi infectado pela mãe que não se cuidou, ao idoso. E a gente pensa, não, é idoso. Então a gente precisa prevenir todo mundo que ainda está em atividade sexual. E quem já parou na sua atividade sexual, como é que foi essa situação? Porque às vezes a pessoa se infectou, teve uma relação com uma pessoa, ficou viúva, nunca machucou ninguém, mas ela não sabe dar sorologia. Então é preciso realmente testar e orientar a melhor forma do tratamento. Ó, a gente já está chegando ao fim, passou muito rápido. A gente precisa de outro programa com toda certeza para a gente falar sobre isso. mas eu queria já entrar nas considerações finais e direcionando aqui para a Carla, porque a gente sempre fala aqui, entra, pensa comigo, volta de novo, e a gente sempre fala que o caminho é a educação. Mas como levar esse tema tão impertinente para dentro da sala de aula? Como falar com os alunos? Como é que os pais recebem isso? Você faz esse trabalho, você falou no intervalo, eu queria que você explicasse para a gente até para abrir a mente dos pais que estão assistindo aqui. Então, hoje eu faço trabalho de duas frentes, que é falar abertamente sobre a minha sorologia, ter aberto mão do meu sigilo sorológico, que hoje é protegido por lei, para que as pessoas tenham as informações necessárias. E aí eu falo na internet que é possível viver bem, mas eu tento ir nas escolas, que algumas a gente tenta ir, mas a gente não consegue entrar. por quê? Porque na cabeça das mães, os filhos delas, seja menino, seja menina, que está na idade de 15 a 18 anos, que é ali mais ou menos a idade do ensino médio, ele não tem uma vida sexual iniciada ainda. Então, assim, eu sou mãe e quem é mãe sabe que a gente olha os nossos filhos como bebezinhos sendo 30, 40 ou sei lá quantos anos. Mas a gente precisa ter a consciência de que hoje a informação ela chega muito rápido e qualquer tipo de informação, certa e errada. Tendo a mão um telefone, hoje você consegue qualquer tipo de informação. Então, e os adolescentes principalmente, nessa faixa etária eles estão muito ligados na internet sempre. Então, tudo que eles querem de informação eles vão buscar lá e às vezes vem umas informações que não são legais. O que que acontece? Começou ali, iniciou a vida sexual precocemente e aí foi buscar a informação na internet. às vezes não é uma informação muito boa mas é a única informação que ele vai levar porque os pais não aceitam que essa vida sexual foi iniciada precocemente. Então, aí infelizmente vem com muita informação errada, pouca orientação porque os pais não admitem esse quadro e aí muito risco porque eles se arriscam e isso é da adolescência né? Eles não estão muito preocupados com a prevenção então o que que eu faço? Eu chego lá e apesar de eu falo mais sobre prevenção do que sobre viver com HIV mas no final eu sempre falo olha, mas se algo acontecer né? Infelizmente a gente sabe que pode acontecer há uma maneira de você tratar mas hoje o melhor caminho é a prevenção e aí eu falo sobre como se prevenir todas as formas que eles podem usar de prevenção porque eles têm sempre uma desculpa né? Ah, eu sou alérgico a preservativo a gente é alérgico a preservativo E o que tem nos ajudado muito é isso que você levantou né? Os diversos saberes então hoje a gente tem um grupo muito grande de pessoas que são da antropologia que são da psicologia que são do serviço social Para essa questão especificamente do ambiente escolar nós, tanto o estado como o município fazemos parte do comitê estadual de controle da tuberculose e considerando que a tuberculose é uma das doenças as infecções oportunistas que mais estão associadas com HIV que inclusive são as que mais causam a morte de pessoas com HIV Então a gente tem uma metodologia baseada em educação por pares que a gente chama de ESPOTB Então é uma coisa que a gente vai e entra nas escolas de ensino médio do estado do município Então a gente faz em conjunto Então a gente tem várias atividades lúdicas Então a gente faz estratégias com que professores e alunos se apropriem da informação e se organizem em pensar em como que eles vão transmitir essas informações para os seus pares Então a gente tem feito com bastante infelizmente assim o calendário escolar também é apertado Então é complicado a gente entrar com uma atividade externa e parar o calendário escolar Mas a gente está fazendo isso em parceria com um conjunto de outras ações que tem que é o programa de saúde do escolar Que isso entre dentro do calendário Então a gente tem feito bastante atividades lúdicas e educativas E aí como a gente está falando de tuberculose Tuberculose tem a ver com HIV A gente já inseriu o tema IST e HIV Então tem sido uma forma da gente adentrar no ambiente escolar A gente apresentou inclusive isso o grupo do comitê no último congresso inclusive com uma experiência exitosa e foi muito bem bem avaliada que a gente tem que pensar as diversas estratégias Hoje a gente pensar qual é o imaginário do adolescente como que ele lida com essas questões e de que maneira a gente consegue acessar esses adolescentes focando nesse grupo especificamente que já é um problema Então a proporção de pessoas de 15 a 29 anos menores de 20 anos com HIV Então é isso que a gente deixa de mensagem para as famílias Não adianta a gente fazer a cortina de fumaça Os nossos adolescentes estão se expondo nessa situação Então nós precisamos falar sobre IST Nós precisamos falar sobre HIV Então como a Carla falou Ainda hoje o preservativo é a melhor ferramenta é a melhor estratégia para você evitar infecções sexualmente transmissíveis e o HIV logicamente Mas aconteceu de não usar existem outras estratégias para você evitar que isso se transforme numa infecção Então jovem adolescente passou por essas situações busca orientação no serviço de saúde Principalmente os serviços que estão disponibilizados para fazer essa atenção específica Então em todos os municípios nós temos O desafio para nós no governo do estado é a gente fazer com que os serviços que estão instalados hoje no interior que são específicos e prioritários para tratar vítimas de violência sexual para que elas não desenvolvam HIV que esse serviço seja expandido para também a prevenção da pessoa que teve uma exposição sexual consentida e não usou preservativo e está se sentindo em situação de risco para ela ser atendida também O município vem ampliando essas coisas também na capital agora o que a gente precisa é de divulgação Então parabenizar por esse programa por ter chamado a gente justamente nesse mês para a gente qualquer canal de comunicação a gente está fazendo uso para que a gente possa divulgar informações que o grande mote é como a Carla falou ainda há pouco a gente não pode romantizar o HIV porque agora o tratamento é simplificado a pessoa vive bem tudo então sem problema ter HIV não é bem assim existe uma série de outras complicações que é diferente de uma pessoa para outra então assim você vai assumir esse risco e só a questão de você não ter cura então você vai tomar medicamento para a vida toda quem que gosta então assim são coisas que esses espaços nos ajudam a estar trazendo essas informações Rita suas considerações agradecer esse momento esse bate-papo e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que é possível viver bem é possível prevenir é possível tratar e que procurem os serviços da ciência Manaus onde a gente oferece testagem a gente oferece preservativo e quatro unidades ainda com prep e pep mas a gente está expandindo talvez esse mês a gente inaugure mais unidades que tem o manejo o tratamento do HIV mas em especial o convite de hoje é para a gente terminar com uma reflexão sobre a importância do acolhimento e do respeito a essas pessoas que precisam da solidariedade humana porque estamos juntos no caminho e por que discriminar por que estigmatizar isso talvez seja uma dor que a pessoa possa evitar e quando ela é acolhida ela tem uma rede social que dá suporte e que ela segue a vida adiante Maravilha Rita, Jair, Carla Professor Davidson muito obrigada pela presença de vocês pela participação a gente claro precisa de mais um programa para falar de muita coisa que ficou aí sem ser falado mas a gente vai deixar uma outra oportunidade muito obrigada viu e você aí que nos assistiu muito obrigada também continue aqui sempre na nossa programação na próxima semana tem mais tchau, tchau tchau